Boas, eu não vou ficar falando bom dia nada disso aí porque é meio sem nené aqui, você já me conhece, eu sou áspero, esse negócio aí, eu nem te conheço pra falar a verdade, então que caramba de ficar afagando aqui essas coisas. É o seguinte, bicho, hoje nós vamos de uma vez por todas tentar zerar aquela dúvida de calibragem, fazer um vídeo mais amplo, mais explicado, mais didático, se é o que você me entende, e a diferença principal entre o porquê a calibragem do manual e porquê o Durval fala outra coisa, isso aí também é bem interessante, mas é claro que eu vou ter que deixar um filmezinho aqui como referência pra você poder assistir na sua casa, que tem no YouTube, inclusive, chama Revolução dos Bichos, é do Jorge Orwell, de 1999, assiste, é bem interessante, você vai gostar. Não era a hora agora, né Jarbas, mas tudo bem, muito obrigado pelo meu café, esse é o café que eu mais gosto, com essa coisinha aqui, ó. Muito bom o café, muito bom, muito legal, limpa aqui pra mim. Obrigado, você não tem que esperar pra pedir, quando eu já molhei o bico, você já limpa, entendeu? Não fica esperando, eu já te ensinei, são 30 anos trabalhando comigo, você faz uma cagada dessas. Caputino, né? Recomendação do meu colega Clíder Alberto, chega mais perto, grande engenheiro, porra, esse cara estuda comigo só nota boa, rapaz, me ajudou muito na época da faculdade. Desenhei um parafuso em perspectiva, o cara era mestre no que fazia. Bom, a questão é a seguinte, quando você tem uma calibragem de manual, lá está sendo considerado diversos tipos de situações, diversos tipos de pilotos, diversos tipos de tudo, por exemplo, peso, uso, chuva, calor, inverno, se você vai andar com a moto no vulcão, se você vai andar com a moto no rio, se você vai andar com a moto no lago, se você vai andar com a moto na Paulista à tarde, hoje não tem mais a Paulista à tarde, onde você vai andar, ninguém sabe, mas está sendo considerado tudo isso. Inclusive, se você quiser ser um pouco rápido, também está sendo considerado. Então, a calibragem, ela é passada desta forma no manual, para que, em nenhum momento, você corra riscos. Mas, não é pensado na esportividade. Então, o que você tem que entender é o seguinte, a primeira coisa que acontece é, você calibrar o pneu a frio, como fala o manual. E, assim, por que calibrar o pneu a frio? Porque o pneu, ele vai ganhar libras. E eles fazem esta calibragem mais alta, para que o pneu mantenha, por mais tempo, a sua forma côncava, para que o pneu tenha mais durabilidade. Um pneu cheio, ele tem menos temperatura de trabalho no asfalto. Certo? E um pneu cheio, também, faz com que, caso você pegue algum buraco, alguma coisa, uma massa se arroda, e até mesmo, se você fica anos e anos sem calibrar, um pneu mais cheio, não vai chegar em uma calibragem tão baixa. Claro que, se você ficar 3, 4 meses, parado, sem calibrar, é difícil, né, bicho? Mas, assim, tão baixa a ponto de colocar a cinta do pneu, um risco. Um risco desnecessário, porque um pneu muito murcho, é como se você pegasse um Clips, por exemplo, e ficasse fazendo assim, ó, então uma hora quebra. Então o pneu é cheio por isso, então a calibragem é frio por isso, para que depois que você coloca lá 36 na dianteira, ela vai para uns 39, por exemplo, com o separo em casa, chega no máximo a 30, baixo. Essa é a questão. Então a calibragem do manual, é uma calibragem pensada, em tudo isso, um pneu mais cheio, também faz com que a moto, seja mais econômica, porque tem menos gripe, menos arrasto, e isso traz consequências boas economicamente, não é? Depende da moto. Claro que se você está querendo economizar já numa CG, você está fodido, não é, bicho? Aí você está na merda já. Melhor ver aí uma outra situação de vida, porque essa que você veio desta vida aqui está bem complicada. Já passei por isso. Claro que depois de muitos anos estudando, muitas coisas que aconteceram na minha vida, e estar no lugar certo, na hora certa, foi muito importante também. Terceiro, uma pessoa melhor. Mas por exemplo, isso aí não tem nada a ver, não estamos falando de mim hoje. Então, é por isso que a calibragem do manual acontece dessa forma. Não sabemos se você vai andar com garupa, se você vai andar com isso aqui. Por exemplo, você pegou essa manobra, você viu que acerto que tem a sua moto, no caso a suspensão, para um piloto de quantos quilos? Você nem viu isso. Então, já é parte do princípio que está sendo considerado tudo. Certo? Então, é por isso que a calibragem é um pouco mais alta. E a traseira sempre mais alta que o dianteiro. Porque no caso, a traseira ser mais alta que o... O dianteiro faz com que a moto também te dê mais agilidade nas transferências e mudanças. E agora eu vou chamar o Durvalzinho para explicar esta questão da calibragem que ele passa nos vídeos dele. Tá certo? Muito obrigado. É sempre agradável estar aqui com vocês. É sério. Depois eu vou dar a teoria dos pratinhos girando. Isso é uma coisa bem interessante. Escutei na época do meu avô. Muito legal isso. Ô, filho, espero que você tenha entendido aí com o Juranda a questão da calibragem do manual passada a você. Por quê? Lá está sendo considerado pilotagens únicas, pilotagens felizes, pilotagens com garupa, uso para trabalho, situações adversas, fogo, terra, água, coração. Vai, planeta! Aê, garoto! Então é para tudo, entendeu? Então é óbvio que a fábrica tem que se preocupar, o fabricante tem que se preocupar que você não vai usar o pneu muito muxo porque você vai comprometer a cinta e pode trincar o pneu. Ele pode girar em falso na roda, pode amassar a sua roda, inclusive se você pegar um buraco, uma cratera orgânica no estado de São Paulo ou qualquer outro estado que você esteja. A moto gasta mais, a moto fica mais lenta, ele muda de trajetória e o pneu também vai ficar quadrado antes do tempo. então a durabilidade é muito bem vista e é por isso que a calibragem manual é assim, perfeito? O que não é para o meu uso, eu não estou preocupado com durabilidade, eu não estou preocupado com economia de combustível da moto, eu não estou preocupado se vai amassar uma roda ou não, eu não vou andar na terra, eu não vou andar no fogo, eu não vou andar na água, eu não vou andar no coração, vai planeta! Não, então tá. Eu tinha que colocar o Capitão Planeta, depois eu não vou colocar nem ferrando. Mas é o seguinte, uma das coisas que você, quando você anda com uma calibragem mais baixa, você faz com que a temperatura de trabalho da borracha aumente, então isso consecutivamente vai ter mais gripe no asfalto. E aí o que acontece? Quando eu fui para a pista, a gente aprende uma outra calibragem, a gente aprende um acerto na motocicleta também, de suspensão, são vários fatores que envolvem. E lá, a gente não está preocupado que o pneu vai durar 10.000 km, o pneu tem que durar 12 voltas luxo, 14, 15, o quanto vai ser a corrida? Ele tem que durar isso. Se ele vai depois durar mais 4, 3, tanto faz, mas na corrida tem que ser assim. Então, a gente usa lá o cobertor de pneu, para que a moto já fique a 80 graus, no cobertor, o pneu, e aí não tenha alteração de calibragem, por quê? A calibragem, uma, duas livras, altera bastante a pilotagem, principalmente em pista. Então, a gente trabalha muito regradinho, e muito, como é que eu posso falar, quando você trabalha minuciosamente, para deixar tudo redondinho, para que você não tenha influência da calibragem, durante a corrida, durante uma performance que você está fazendo de motocicleta. Então, lá conta muito. Na rua, aumentar 2, 3 libras, 5 libras, dependendo da sua pilotagem, você nem quase percebe muito, entendeu? É claro que quem está acompanhando já minhas dicas, e já tentou fazer o que eu falei nos vídeos, já percebeu uma nova moto, ganhou uma nova moto, mesmo sem mexer na suspensão. Você percebeu que você teve muito mais grip, você teve muito mais segurança, você teve muito mais eficiência na frenagem, por quê? Porque você deforma mais o pneu, e aí isso aumenta a área de contato com ele, a borracha trabalha em uma temperatura mais alta, e isso te dá performance e segurança. Só que em contrapartida, você está deixando de lado a durabilidade, o caso de você pegar um buraco e amassar a sua roda, o gasto de combustível, e tudo isso aí. Perfeito? Bom, por que eu dou essas dicas do meu canal? E por que eu... Porque uma vez que eu aprendi na pista, que a calibragem é quente, eu, quando vou chegar numa serra, alguma coisa, o que a gente faz? A gente não anda mais como andava antigamente. Então, uma vez que eu não sabia, cometer esses tipos de erro, beleza. Quando eu já sei, eu não posso mais cometer esses tipos de erro, de, no caso, explorar mais meu piloto, e andar com uma calibragem de manual, porque eu estou me colocando em risco, porque a calibragem de manual não pensou numa pilotagem que eu faço quando eu coloco a missão, e eu viro a, por exemplo. E aí, o que acontece? A minha calibragem, ela está dentro de uma medida de segurança para você não perder esse pneu. Só que, eu não estou querendo que você... Eu não estou preocupado com durabilidade de pneu. Eu não estou preocupado com economia de combustível da sua moto. É isso que você tem que saber. Então, por exemplo, quando eu falo lá para você do dianteiro, eu falo assim, o dianteiro, o que você tem no seu manual? Ah, eu tenho 36 libras lá. Inclusive, na pista também a gente tem esse gap, 36, e a gente chega no máximo, na dianteira, a 30. Isso é, no máximo que eu falo, a parte mínima, né? Então, de 36 a 30, a gente trabalha na pista. Agora, quanto mais ou quanto essa variável, vai piloto para piloto. Por exemplo, tem cara que anda 34, tem cara que anda 32, tem cara que anda 31. Eu na estrada, por exemplo, eu gosto de andar mais 31. Por que que eu gosto de andar mais 31? Porque na estrada eu tenho uma situação inusitada, tipo, um animal passar na minha frente, alguma coisa acontecer, tal não sei o que. Então, pode ser que eu tenha que fazer uma frenagem de susto. Numa frenagem de susto, eu preciso que o pneu dobre bastante para que a moto pare o mais rápido possível, o mais seguro possível, sem desestabilizar a minha dianteira. Então, eu uso 31. Quando eu vou para a pista, eu já trabalho 32, 33, capoava eu trabalho 34, porque são curvas que eu tenho que fatiar mais rápido. Então, eu gosto de ter uma mudança de trajetória mais rápida. Então, é importante o pneu dianteiro estar mais cheio para isso. Em contrapartida, na frenagem, eu tenho uma moto que ela fica um pouco mais solta, não que ela não tenha eficiência, mas a sensação é um pouco mais solta, ela entra mais rápido na curva. Então, essa variável, quando eu falo 30, 36 a 30, é para você se encontrar. Então, você pode colocar lá 34, 35, 33, 31, chegando a 30, certo? Por isso, cada um tem que experimentar aí e cada rolê, vê qual é que é e por que o quente. Para você não ter essa variação, porque às vezes você coloca assim, ah, vou colocar 30, coloca 30. Só que você foi para o seu rolê, já está 33, e você achou que estava 30, porque você calibrou frio. Então, por isso o quente, para não ter essa variação, certo? Mas, se você quiser pegar, a partir desse vídeo agora, dos mínimos que eu falei, que é 30 dianteiro e calibrar frio, pode calibrar frio, porque se você estava usando 36, frio e calibrou, cara, a diferença de pilotagem vai ser já gritante da dianteira. Muito bem, a traseira agora, por que a traseira ser mais baixa que a dianteira? Porque a traseira está a tração. A traseira ganha muito mais libra que a dianteira, porque a dianteira, para ganhar, eu preciso arrastar esse pneu. Como eu arrasto esse pneu? Frenagem. E a traseira? Basta acelerar o torque da moto, faz com que as libras aumentem já. Então, a traseira ganha aí 4, 5 libras, dependendo do rolê que você faz. E aí, tem uma outra questão também. Quando eu trabalho a traseira mais baixo, eu deixo a moto mais equalizada. Quando eu trabalho a traseira mais alta, eu deixo a moto mais dragster. Aí você fala assim, ah, mas e a suspensão? Então, a suspensão da sua moto provavelmente está original. Você não mexeu em nada. Então, você trabalha até um pouco o pneu, que eu já fiz um vídeo de complemento de suspensão do pneu. Vou até deixar uns links aqui embaixo nos vídeos que eu já fiz. E aí, assim, eu tenho uma moto mais estável quando eu trabalho desta forma. E eu tenho uma moto com mais grip. Eu tenho uma moto mais segura. Inclusive, quando eu vou fazer mudança de trajetória com a traseira com a calibragem mais baixa, eu tenho um feeling melhor do acelerador. Eu tenho um passo de coroa melhor e eu sinto a moto mais segura para mim. É claro que se eu deixar muito murcho, eu tenho a moto fazendo meio que um pogobol. ela fica chacoalhando um pouco e aí isso me incomoda. E quando eu deixo uma calibragem muito cheia, eu tenho uma moto que a qualquer momento ela pode sair porque o pneu não deforma mais. E assim, como eu não tenho controle de tração, não vai me salvar. As motos hoje com controle de tração, mesmo que você ande com uma calibragem mais alta, ela percebe isso e ela vai te salvar nesse ponto. Mas o grande lance é não deixar o controle de tração entrar. Você ter esse domínio. Então, um pneu mais murcho na traseira me dá mais gripe, me dá mais segurança, eu consigo exagerar mais com o feio traseiro. Então, tem uma série de fatores que me ajudam e a moto fica mais equilibrada. Então, quando eu falo de calibragem da traseira, o que eu falo para vocês? Olha, trabalhe com 30 no máximo quando você estiver muito cheio e no mínimo 26, que é o que eu tenho trabalhado na estrada. Aí você vai falar assim, mas no vídeo da CBR você colocou 25. Então, mas é que aí a categoria de moto já muda. É uma outra situação, é um outro pneu, no caso que eu estou falando. E aí, essa categoria, por exemplo, se você pegar uma CBR, o manual de uma face, uma twister, o dianteiro já começa com 29 no máximo. Então, a variação vai ser diferente. E a traseira é uma outra. Então, eu vou entrar nesse detalhe também para vocês. Mas, falando da ZX6, por exemplo, de moto esportiva, então, você pode trabalhar ele 26 a 30, quando você vai fazer uma pilotagem igual que eu estou fazendo nos meus vídeos. Então, quando você vai explorar a moto, lembrando que você vai ter um gasto maior de pneu, esquece durabilidade, esquece tudo. Meu pneu da minha moto lá, o K1 e K2, quando eu troquei, eles duraram 2.500 km. Então, essa é a minha média, usando K2 na traseira e K1 na dianteira, o Metzeler Racetech. Se você tem algum medo, alguma coisa, você iguala de início. põe 30 a dianteira e 30 a traseira e vai para o rolê, entendeu? Aí, outra questão, na chuva, por exemplo, se você estiver de supercorsa, mesmo SP ou Racetech, esses pneus ou um Power RS, você está rendido. E é importante na chuva, por exemplo, você ter uma calibragem mais alta. Então, por exemplo, usar 33-35, 33-34. Por quê? Porque você não pode deixar o suco fechar, porque o suco que faz com que tenha o escoamento de água, ele faz aquela lâmina no chão. Então, ele te dá mais aderência na chuva. Você está tirando o fone, por quê? Você não quer mais falar nada, é isso? Pô, está saindo? Toma, toma seu cafezinho. Então, quando eu falo as minhas calibrages, filhos, eu estou falando uma calibragem na pilotagem que eu faço, certo? E aí você tem que ter esse leque que eu dou para vocês como parâmetro para ir experimentando na sua moto. Agora é lógico, vai pegar uma estrada esburacada, vai trabalhar dia a dia, não vai usar 26 na traseira. Você vai acabar com o pneu muito antes do tempo. Isso aí é para usar em serra. Você queria falar alguma coisa? só... É que se eu não tomar agora, eu perco a temperatura. Então, por exemplo, vou andar dia a dia com a minha moto, tá? Aqui que é 36 no dia inteiro, põe 36,36. Ou pode usar até o manual mesmo, não tem problema. Vai andar muito em linha reta, eu vou pegar Castelo Branco, vou embora. Vou até Jaú, põe 36,42. Ah, eu vou até o Serra Azul. O Serra Azul, você vai fazer umas curvinhas mais altas, põe 36,36. Por quê? Porque senão o teu pneu vai acabar se você usar com a L26. Entendeu? Agora, vai chegar num teixo de serra, vai fazer um Morungá, vai fazer um Vovó, vai fazer um Romeiras, vai fazer qualquer coisa do gênero, vai fazer um Aguadilindóia, vai fazer, sei lá, um monte de serra que tem por aí. Aí você pode, num determinado momento, parar num posto intermediário que tem, sempre tem posto intermediário, coloca lá a calibragem, experimenta e vai que vai. Eu mesmo, às vezes que eu fui pra Morungá, depois eu volto, paro naquele Shell lá, que é na frente do Arte de Café, e encho tudo de novo. Eu faço lá, 31,26, acabei o meu rolê ali, paro no posto, eu coloquei a última, coloquei 32,32 e voltei pra Anguera. Por quê? Porque eu quero conservar pneu. Então, essas coisas que você tem que, e isso acaba fazendo com que o rolê fica até meio chato, porque você tem que fazer várias paradas, tem cara que não gosta. Mas aí, quando você aprende, e você quer ter segurança, uma vez que já está explorando demais, é importante que você faça isso. Por isso, a diferença minha, pro manual. Agora, por exemplo, você vai andar de scooter, exemplo. Você não precisa variar, a calibragem da scooter, com a do manual. Porque a scooter, não é pra você ter performance, pra você explorar, você não está na Tailândia, como plantinha no campeonato lá. Então, você vai andar aqui normal, dia a dia. Dia a dia, você vai enfrentar a chuva, você vai enfrentar um monte de coisa. Então, você pode e deve usar a calibragem do manual. Entendeu? Por exemplo, a sitcom, ela é 25, 29, se eu não me engano. Às vezes, que eu fui pra vovó, que eu quis dar uma olhadinha um pouco a mais, eu usei 25, 25. Eu igualei a traseira com a dianteira. Entendeu? Aí, por exemplo, você tem lá, a CBR 250. A calibragem da original, acho que é, 29, 32. Eu não sei, pega a calibragem da Twister, deve ser alguma coisa assim. Então, o que você pode fazer nessas motos street, super street? Você pode começar da máxima, que é 29, e chegar a menos 10% disso. Você pode colocar 27 na dianteira. Está certo? Você tem essa variação, 29, 27, e na traseira, você ou iguala a dianteira, ou põe 26, no mínimo 25 foi o que eu coloquei naquele dia. Então, do 25 ao 30. Então, você tem que sempre pensar que a traseira, ela ganha 3 libras, 4 libras, 5 libras, porque a moto pequenininha vai ganhar um pouco menos, por causa do torque, 3 libras em relação à dianteira. Então, tira 3 libras do que você usa da dianteira. Então, se você calibrou 29, põe 26. Ah, eu acho que é muito, põe 10%. 29, 27. Trabalha dessa forma em moto super street. E se eu for de trail? Ah, eu vou de trail, eu lembro que na Landry, se eu não me engano, a dianteira acho que é 25. ou é 22. É 22, 25. Eu não sei o que era, agora eu não lembro a Landry, mas vamos supor, moto trail. A Landry, se eu não me engano, quando ela estava com os pneus, os endurance, lá os metros zero, eu usava 22, 20. 22, 20, era essa variação que eu mais trabalhei. Quando eu coloquei o Sport Demon, aí eu trabalhava ela, como se fosse uma super moto, eu trabalhava ela 28, e usava 25 na trazer. depois eu coloquei o Rosso 2, aí eu trabalhava 29 e usava 25 na traseira, na Lander. E aí, por exemplo, você tem uma GS Adventure, por exemplo, que tem uma patada, você tem uma Tiger, você tem não sei o que. O que você faz? Para começar, pega a dianteira e iguala a traseira. Faz isso. Depois que você fez isso, pega e tira 4 libras de diferença. Então, vamos supor, é 32 na dianteira. Aí é aqui 32, 38, por exemplo. Traz 32. Aí depois você faz 32, 28. E experimenta, porque você vai gostar bastante. E 36. Então põe 36, 36. Aí depois você põe 36, 32. E é óbvio que se for andar com garupa, por exemplo, você não tem um acerto, porque tem algumas motos que, por exemplo, você pega a XR, você tem lá a configuração garupa, e a própria suspensão já se ajusta. Se a tua não se ajusta, aí você põe um pouco mais que a dianteira. Então vamos supor, 36, põe 36, 38. Sozinho você anda 36, 36. Com garupa você anda 36, 38. Considera um pouquinho isso, porque vai ficar mais pesado para você conservar mais o pneu e ao mesmo tempo ter o gripe. E aí é óbvio, com uma treia, você foi para a terra, foi para a areia, sei lá eu, você tem que mochar muito mais. Aí você pode andar com ela 25, por quê? Porque você precisa que o pneu arraste lá, te dê mais aderência que não está aderente. Quando a gente foi para a Ficaturim, por exemplo, a gente murchou muito os pneus. Se eu não me engano, a gente andou 20 e 20 lá naquela situação da Chapada dos Guimarães. Então na terra você murcha muito mais. Beleza, filhos? Eu espero que esse vídeo, talvez, ele abra a sua mente e não adianta muito você ficar aqui embaixo ou mesmo mandar e-mail falando assim, ó, comprando a moto e esse pneu que eu vou usar. Usa esse parâmetro que eu estou falando para vocês. É isso. Pega o manual e iguala o traseiro. E depois você desce um pouquinho. As margens para uma super esportiva e para uma naked que está andando com roda 17 e o pneu seja super esportivo, esportivo ou touring. 36 dianteiro até 30 e na traseira vamos falar de 36 até no máximo 26 sendo 26 só para os super esportivos que é no caso o Corsa que é no mesmo sendo SP o Racetech o Power RS enfim se não é esse que você está usando é no máximo 28 na traseira tá? Faz isso. Eu acho que vai ajudar eu acho que esse vídeo ficou... Obrigado viu filhão ficou luxo pra caramba espero que vocês tenham gostado tomo um tchugadinho total. Ah ô Motosprint TV é a vossa casa se inscreve lá tem review tem análise do MotoGP tem tudo se inscrever lá que é aqui tá? No caso eu estou aqui dentro da Motosprint beleza filhoso? É nóis o link está aqui embaixo tchugadinha total. Ai! Quantos minutos deu? Deu 17 mas 17 mais 4 Perfeito ficou acho da hora padre